Fala pessoal, aqui na bota, espero que sim, onde a notícia acontece com certeza, vendo o possível seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, assessora junto ao apoio de vocês, prestando contas nesse segundo vídeo de hoje. Só às vezes questiona aí, pessoal que é inscrito, que não é inscrito. Ah, por favor, todos se inscrevam, né? O cenário, bagunça, caixa não, não é bagunça, eu estou num espaço improvisado. Então, por isso que tem o material. Agora, não sei, para mim não me desagrada, no caso. A imagem, eu melhoriei aqui o foco, troquei o posicionamento da câmera, pegar mais completo, enfim, a gente vai mexendo no melhor do possível, né? Quero sugestões, apesar que nós temos ideias. Na ficha anterior, uma mensagem de texto abaixo. Partiu São Bernardo do Campo, final paulista, cup sub-11, LG contra o SKA, SK, no caso Brasil, às 16, Lucas LG, status WhatsApp, domingo 18 de fevereiro de 2024, a partir das 8h50 da manhã. Três imagens e vídeos, vídeo no caso, postados. Meu comentário que eu saiba é virando a ficha exclusivo. Então, jogo ontem aí, LG Esportes honrando o Ribeirão Preto. Parabéns a todos. Põe a vinheta linda aí, cheque na bota, vou! Dun, 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 dun